Música 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 salve salve macacada estamos aqui em ponta grossa para o jogo de operário contra a Ponte Preta paguei 100 reais no ingresso para ver um jogo de série B loucura essas desvantagens da gente ser visitante sempre o ingresso muito caro mas para ver a Ponte Preta compensa todo o esforço no momento eu e Dona Sat cadê a torcida da Ponte Preta vai achando que vai ter só a gente você está errado caravana da torcida jovem tá chegando e vamos apoiar a Ponte Preta hoje tentando roubar a ponto do operário é um adversário difícil desde a série C para a série B e tá fazendo uma boa série B recentemente teve aqui nesse estádio o Grêmio e operário um time de série A e ficou 0 a 0 então acredito em dificuldade hoje para a Ponte Preta mas confiante em roubar pelo menos um ponto ou até três né depois do último jogo que a gente fez 3 a 0 contra o Amazonas o torcedor Ponte Pretano criou uma esperança e vamos para cima acompanhando a Ponte Preta viajando e fazendo conteúdo para vocês aqui no canal do Benga TV estádio Germano Kruger filma a torcida do operário chegando chegamos cedo tá rapaziada falta mais ou menos aí uns 40 minutos por jogo e a gente vai acompanhar lance a lance emoção e emoção e vamos apoiar a macaca uma mais uma vitória ou empate é o que eu falei a gente precisa pontuar hoje se a Ponte Preta quiser subir se a Ponte Preta pretende subir ela precisa estar sempre pontuando seja em casa seja fora fechou vamos começar mais um conteúdo monstro aqui no YouTube bom vamos lá pessoal temos a escalação da Ponte Preta aqui diretamente do Instagram oficial da Ponte Preta que vai no 433 com Pedro Rocha e o Inocêncio e aqui em Sérgio Rafael Gabriel isso Dudu Vieira Emerson Santos Elvis Iago Dias Matheus Regis Gabriel Novaes a gente vem no flash score a gente consegue entender um pouco melhor o esquema tático da macaca que vem no 433 só que aqui tá errado Emerson Santos na verdade vem aqui no lugar do Mateus Regis o Mateus Regis aqui no local de onde tá o Emerson Santos então é um esquema que a Ponte Preta veio muito bem contra o Amazonas e o Gabriel Novaes obviamente centralizado tá o Iago Dias na ponta a Ponte Preta veio muito bem nesse nesse esquema contra o Amazonas é abandonou o 343 352 que vinha jogando e dessa maneira jogou bem contra o Amazonas e isso aí tem que manter jogar para frente com o nosso 10 com o Elvis presente o Elvis tem que jogar bola parada pênalti chama o Elvis deixou vamos para cima que hoje é três pontos ou um ponto o que não é ruim o importante a gente pontuar mirando a série A faltando aí mais ou menos dez minutos para começar o jogo torcida do operário começa a chegar um pouquinho mais cheinho como falei estádio bem da hora bem próximo do alambrado olha aqui um pouco mais cheio uma espécie de vitalícia ali em cima a hora é mais um estádio aí desbloqueado mais um estádio conhecido nunca tinha vindo aqui primeira vez é isso aí nesse exato momento os dois times vão entrando em campo Ponte Preta vai jogar de inteira preta o operário também é preto e branco então a macaquinha vai inteira de preta ao Black Bora Bora o Elvis ali Pedro Rocha Emerson Santos, Iago Dias, vamos que vamos vamos que vamos macaca é isso aí começou o jogo hein vambora vambora bola rolando vamos acompanhar a macaca é o que vai começar aí para começar vambora Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Torcida presente, vamos nessa. É isso aí, rapaziada. Começou agora então o segundo tempo, vamos embora. Vamos buscar esse empate aí que vai dar nóis. Vamos lá, vamos lá. Quase, quase, quase. É poder, é poder, é poder. Bora, 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 bora. É poder, é poder, é poder. Vamos lá, bora, 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 bora. Vamos lá, bora, 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 bora. Vamos lá, bora, 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 bora. Vamos lá, bora, bora, bora. Vamos lá, bora, bora. Vamos lá, bora, bora, bora. É isso aí, bora. É isso aí, porra. É um prêmio pra todo mundo aí que rodou mais de nove horas de carro pra ver a macaca jogar. Vamos. A Ponte Preta não merecia perder hoje, rapaziada. Não tava jogando mal. Vamos. Rodô é o nome da fera. Rodô é o nome da Ponte Preta. Caralho. Que susto. Vamos. Vamos atropelar. Jovem Ponte é nós que tá. Abra o passagem que o terror chegou Chegaram os uligãs do interior Ah, moleque! Isso aí, pô! Valeu, ponte preta! Valeu, ponte preta! Isso aí! É isso aí, ponte preta! Ponte preta! Vem, ponte preta! Olha o Dudu ali, Dudu é monstro! Vamos! Acabou, rapaziada! Acabou agora o jogo da macaca! Operário 1, ponte preta 1! Era o resultado justo, hein, rapaziada? A ponte preta não merecia perder! Jogou bem o primeiro tempo! Jogou bem o segundo tempo! Foi colado com um golzinho no final pra essa torcida maravilhosa ir embora aí com um gostinho melhor! Porque a derrota hoje seria injusto! O time tá ajeitando, rapaziada! 4-3-3! Jogou bem pra caramba! Vamos finalizando daquele jeitão, fechou? Solta o like, macacada! Uh, 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 deu nóis! Um pontinho, vamos!